Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o meu nome é Sandra e hoje vou estar a ensinar a fazer estes chaveiros ou porta-chaves e também este hímano usando apenas cola quente eu já tenho aqui então um vidro que eu vou untar com azeite, azeite de cozinha, aquele azeite normal que vocês têm em casa e depois com a cola quente eu vou despejar então aqui a cola para cima do vidro que já foi untado vocês vão despejar bastante cola, se vocês repararem à medida que a cola vai caindo ele vai formando ali aquela roda que será então o formato quer dos porta-chaves quer também do híman portanto vocês vão então apertando aqui a pistola para ela então cair a cola pronto, eu vou deixar mais ou menos assim e agora com uma flor seca que eu sequei eu vou então colocar esta flor por cima da cola quente eu vou então pressionar o de leve para que a flor fique bem mergulhada dentro da cola quente vou fazer novamente outra roda como fizemos à pouco, vou despejar então a cola quente para cima do vidro bastante cola e vou então colocar agora desta vez uma folha daquelas folhas perfumadas que a gente às vezes compra para perfumar a casa vocês podem fazer com o que tiverem em casa, flores, folhas, também pode dar com purpurina, aquilo que vocês mais gostarem vocês vão então deixar secar a vossa cola, ela tem que ficar bem seca e só depois de bem seca é que vocês vão então desenformar aqui a vossa cola estão a ver, vão desenformar assim desta forma que já serão então os vossos porta-chaves e também o híman desenforma-se muito facilmente porque como eu untei com azeite é mais fácil desenformar do vidro e ficaram assim estão a ver agora para vocês corrigirem aqui os defeitos da cola vocês podem passar com a pistola bem quente ali a parte do bico porque a cola vai derretendo e vai criando a forma que vocês quiserem se vocês quiserem o vosso porta-chaves mais redondinho vocês vão então fazendo assim desta forma vão passando então o bico até ganhar a forma que vocês pretenderem para o vosso porta-chaves vocês vão fazendo isto em todas as peças assim é muito fácil de fazer agora com uma furadeira eu vou aquecer aqui na vela na chama da vela a furadeira tem que estar bem quente para depois vocês fazerem então o furo vocês furam então ali no cimo a cola quente que ela fura muito, muito bem como a furadeira está quente ela ao furar ela vai derreter a cola quente e vai furar é muito fácil de fazer eu agora vou fazer então nesta agora com o ímã vocês vão então colar na parte de trás de uma das peças portanto é aquela que vocês escolherem eu vou colocar então aqui a cola quente no ímã e depois vou então colar por detrás ele vai colar muito bem porque a cola como está muito quente ao encostar na parte de trás do trabalho ela vai derreter e vai agarrar aqui à cola assim desta forma vocês colocam no meio nas outras peças como vão ser um chaveiro vocês vão colocar então uma argola eu estou a usar aqui o alicate para ajudar a colocar a argola e vou colocar então a peça do porta-chaves com o alicate eu vou então apertar a argola que eu tive que abrir previamente para colocar então aqui no porta-chaves eu vou fechar com muito cuidado aqui a argola e fica assim eu vou fazer exatamente a mesma coisa para a outra e ficam dois porta-chaves feitos em um ímã se vocês quiserem também podem fazer todos os ímãs ou também todos os porta-chaves agora com verniz acrílica à base de água ou verniz spray ou também verniz das unhas eu vou envernizar todos os nossos trabalhos vocês vão envernizar da parte da frente e também da parte de trás dos porta-chaves e também do ímã vocês vão envernizar da parte da frente depois vocês vão deixar secar muito bem o verniz depois de secar o verniz ficam então prontos os porta-chaves e também o ímã ficou assim estão a ver? com um brilho muito bonito quer nos porta-chaves quer também no ímã o verniz serviu para proteger aqui os porta-chaves e para impremiabilizar também se vocês estão a gostar aqui desta dica deixem já o vosso comentário deixem o vosso like a vossa sugestão o que é que vocês estão a achar desta nova forma de fazer os porta-chaves e o ímã com cola quente como vocês estão a ver é muito fácil de fazer é muito simples é um lindo presente que vocês podem oferecer depois de secar o verniz ficam então prontos os porta-chaves e também o ímã e esta foi então a nossa dica de hoje espero que vocês tenham gostado de aprender a fazer estes porta-chaves e este ímã com cola quente e este ímã com cola quente